Teve início no Sesc Poços de Caldas o mês do empreendedor. É a primeira edição deste evento que tem como proposta levar informações e ideias inovadoras a empresários, empreendedores e comerciantes com atividades de graça. Para que isso? Para nós informarmos os nossos empresários e seus colaboradores a gente passar tudo o que está acontecendo no mercado. Para isso, nós teremos toda segunda e terça-feira palestras à noite. Na parte da manhã, nós teremos clínicas tecnológicas para se aplicar o que aprenderam, às vezes, ou o que escutaram nas palestras. E na parte da tarde, teremos workshops. Algumas pessoas interessadas em empreender também aproveitaram a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o setor. Na minha empresa, eles mandaram o Foden, né? E eu estive dando uma olhada lá no Foden e eu achei interessante. Então, eu vim para prestigiar, para ver, né? Para ver como vai ser. Então, eu achei interessante. Uma possibilidade que a gente tem de estar aprendendo mais sobre o empreendedorismo e dar continuidade à nossa faculdade, no caso, a gente estava fazendo administração, para poder ter mais oportunidades no futuro. Eu pretendo abrir uma empresa, né? Então, eu tenho interesse em, assim, conhecer as atividades, né? Principalmente essa parte de empreendedorismo, que é muito importante para a gente, né? O que é abrir uma empresa. Então, eu quero me aperfeiçoar nisso aí. O evento é uma iniciativa do Sindicomércio, em parceria com outras entidades do município. A gente tem aqui a união das nossas casas, que é o do Sindicomércio, do Senac, do Sesc e outros parceiros. E o empreendedorismo tem tudo a ver com a gente, né? Na verdade, o empreendedorismo fala sobre criatividade, sobre dar valor ao potencial de estar criando, né? De assumir risco e de recolher esses frutos, né? Eu acho que é o que a gente faz diariamente dentro da nossa entidade, dentro da nossa empresa, né? O responsável por abrir o primeiro mês do empreendedor em Poço de Caldas foi o consultor empresarial Cristiano Lopes. Nós vamos estar focando uma coisa extremamente importante, as pessoas e as empresas em três momentos, no passado, no presente e no futuro. E uma das grandes características do profissional do futuro, das empresas do futuro, está ligada justamente a empreendedorismo. Porque muitas pessoas pensam que empreendedorismo é ser dono de uma empresa ou de um negócio. Mas o conceito de empreendedorismo, ele é muito mais amplo e, ao mesmo tempo, muito mais simples. Empreendedor é aquela pessoa que pensa e faz. E para ilustrar melhor o espírito de empreendedor, Cristiano usou de exemplo a cidade de Poços, turística e cheia de oportunidades para novos negócios. Turismo é hoje a atividade que movimenta 52 setores da economia. De cada 11 empregos no mundo, um é gerado pela área de turismo. Nós estamos falando simplesmente de uma máquina de dinheiro, de negócios, de divisas. E, principalmente, para uma cidade que tem a característica de ser receptiva, ela tem a possibilidade de trazer dinheiro, de pessoas trazerem dinheiro e movimentarem a economia.